Politizando com Leandro Nascimento Salve, salve, nação brasileira! Há tempos tenho vontade de falar sobre esse assunto, que no mínimo é polêmico, pois envolve enésimos fatores da nossa sociedade brasileira que ao invés de ter um crescimento intelectual, está cada dia mais pensando em maneiras subterfúgias de como obter favorecimento um sobre o outro. O governo do PT, pai do Bolsa Família, como de vencer, são criadores de uma verdadeira fábrica de fazer pobres no nosso país. Lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki, e também o best-seller The Pupical, de Seth Godin, temos um pouco de noção de como o nosso país tem uma tendência de fazer as pessoas pobres, ou no mínimo, uma classe média endividada sempre no vermelho. No limite do cheque especial, do cartão de crédito, do CDC, entre outras formas de endividamento da classe média, que trabalha para pagar impostos e juros brasileiros. Hoje, pela lógica, começamos com a educação falida, pois não ensinamos os nossos filhos como gastar o dinheiro, como serem um bom gestor das finanças. O que ensina as escolas é que nossos filhos têm que estudar para ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, ao invés de terem a sua autonomia financeira. Quando em meio a uma crise internacional, ao invés do governo incentivar a contenção de gasto e o investimento em capitais seguros, o mesmo incentivou o que era para se gastar mais. Em uma entrevista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidente na época, disse que essa crise era apenas uma marolinha. Podem comprar à vontade para mantermos a balança comercial, disse ele, incentivando e fazendo soar nos ouvidos dos brasileiros a palavra comprem ao invés de economizem. Como as nossas escolas não ensinam educação financeira, ficaria de responsabilidade dos pais fazer isso. Portanto, os mesmos também não sabem fazê-la e muitas das vezes já estão endividados e não conseguem sair do vermelho. Temos no país o Bolsa Família, a solução dos nossos problemas. E mais um monte de bolsinhas, que tem como objetivo a transferência direta de rendas para as famílias. Porém, a única partida requerida é apenas que sejam colocados os filhos nas escolas. Porém, ao chegar nas escolas, as crianças não reprovam e acabam ficando acomodadas devido ao sistema em que existe hoje na escola pública do nosso país. Como os pais não querem sair do nível de pobreza para não perderem a Bolsa, ou seja, o Bolsa Família, os filhos não querem estudar, pois assim vão passar de anos sem precisar de esforços. A escola, como disse anteriormente, já não ensina educação financeira. E com os alunos não querendo estudar, nem a educação que seria normal está sendo feita nas escolas brasileiras. Vendo por esta ótica, entendemos que o sistema está criando pessoas acomodadas, pois sabe que se continuarem no nível de pobreza, continuarão recebendo a transferência direta gratuita do governo. Incentivam os filhos a crescerem, fazerem mais filhos, a entrarem também para o mesmo programa, ou seja, um verdadeiro ciclo. E que venha mais 15, 20, 30% de aumento ao Bolsa Família. Só assim vamos falir de vez a nossa chamada nação brasileira. Muito obrigado a vocês. Continuem se inscrevendo aqui no nosso canal, comentando aqui embaixo, deixando os seus comentários para enaltecer ainda mais a construção do nosso país. Nos ajudem. Esses são os nossos comentários. Muito obrigado a todos. Lembrando sempre que ficamos todos com aquele Deus que você acredita. E até o próximo vídeo. Valeu Brasil, mas valeu mesmo. Estamos juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri